Era um dia normal de trabalho. Operários consertavam vazamento no teto da cúpula do plenário. Eles abriram uma área de 3 metros quadrados e se depararam com mensagens deixadas por outros operários, os que construíram o congresso em 1959. Nesse vazamento, mandamos uns operários lá, fizemos lá um buraco para entrar, para poder corrigir, impermeabilizar isso. E aí um desses operários me liga, doutor, nós encontramos uma coisa estranha aqui dentro, umas poesias. Descemos lá e tinha quatro poesias, mas uma delas me chamou muita atenção. Foi feita por um operário chamado José Silva Guerra. Esse camarada, provavelmente na hora do almoço, porque nós encontramos ali uma marmita, um tubinho de pasta de dente, algumas ferramentas ainda, ele se sentou ali e escreveu o seguinte na parede com um lápis de pedreiro. Que os homens de amanhã que aqui vierem, tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. E embaixo ele botou Duralex e Sadilex. Essa assinatura dele não tem um livro, a letra dele, o seu José Espera Sousa, tudo mais melhor. Temos, assim, recebido algumas ferramentas de trabalho, utilizadas na época de alguns pregos, reforçando o registro de que estiveram aqui. Temos, assim, recebido algumas ferramentas de trabalho,